Olha a pisadinha, Lê Lê Olha a pisadinha, Lê Lá Eu quero ver Quem vai dançar Dois passinhos pra lá Dois passinhos pra cá Eu quero ver Quem vai dançar Olha a pisadinha, Lê Lê Olha a pisadinha, Lá Lá Eu quero ver Quem quiser aprender Venha pra cá Dois passinhos pra lá Dois passinhos pra cá Dois passinhos pra cá Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri